Vamos à programação normal? Hello! Tomzete, na live, tô te vendo. Bora? 3 e 42 também é hora. Tomzete, bora? Também é hora. Talvez chegar do show de Rodeirópolis, fazer uma esteirinha, muito leve. Jacob! E aí, Jefferson? Maria Ângela, não? Esse horário aqui é hora. O que eu tava no show? Quem gostou do show? Eu tava no show. Vamos, gente. O que você quiser, tá aqui, ó. Pois é, Brian. Tava sumida daqui, mas é que eu tava... Tava... Precisa resolver algumas coisas do DVD. Aí, deu uma sumidinha. Trabalhando, gente. E amanhã a gente tem dois shows, hein? Ai, caralho. É, que legal. Que legal. Então, tá. Beijos. Ei, Jana. Vamos ver se a gente consegue fazer a live do livro hoje. Terminar aqui. Eu chamo aí. Beijo. Estou com a bitapetininga amanhã, hein? Beijo, gente. Boa noite, senhores. 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 Obrigado.